Eu tô aqui usando esse Città, eu vou botar um timbre mais diferente ainda, beleza? Porque o Città é muito Dr. Dre, muito Eminem, aquela fase dos anos 2000 e tal. Eu gosto, mas tipo... Isso aqui também eu não gostei. Aí você tem que testar o que você gosta, tá ligado? O que você gosta, porque não adianta você ficar diferenciando demais e é um bagulho que você faz usando coisas que você não gosta, né? A gente não vai comprar a camisa preta pra mostrar pros outros só. Embora você tenha que fazer o beat pras pessoas se divertirem também, né? Além de alinhar junto com a sua característica musical, você tem que pensar também como as pessoas podem se divertir com ele, tá ligado? E além disso, você tem que pensar também em como o MC pode se portar nele. E isso também é uma das características que faz te diferenciar como MC, cara. Você pensar nas outras paradas... Como MC não, como beatmaker, galera, desculpa. Você pensar na maioria da cadeia das coisas. Então, por exemplo, você tá fazendo um beat aqui e você já tá pensando no que o MC vai cantar, em como é que ele pode cantar. Você vai rimando em cima também, às vezes. Largando o freestyle, só de brincadeira mesmo. Mas pra você entender como é que o MC pode rimar e até pra quem você vai mandar essa música, certo? E você pensando em todos esses setores, cara. E deixando o seu beat redondinho, isso também é uma coisa que diferencia bastante você e que te diz muito. E diz muito sobre você no cenário aí. Se você é um beatmaker bom ou se você é um beatmaker como todos os outros. Porque, pensa bem, cara. Todo mundo é meio que egoísta, certo? Isso é uma característica normal do ser humano. O egoísmo, o ego, ele é uma parada que existe e que tá dentro de nós. E que nada menos que a nossa identidade. Porém, a maioria das pessoas, elas não gostam de escutar o MC criticando o beat delas e etc. E tudo bem, cara. Isso pode até ferir o seu ego, mano. Mas, pensa bem, velho. Se você começar a equilibrar essas coisas, tá ligado? Você equilibrar, lógico. Você precisa se selecionar bem com quem você produz. Isso é uma coisa também, um fator muito importante. Porém, se você tá produzindo com o MC, o MC dá uma sugestão. E você se sente ofendido porque ele deu uma sugestão. Ah, cara, o que você acha de a gente botar, trocar esse violão por uma flauta? Ou, enfim. Cara, você tem que pensar no MC também. Ele tem que se sentir confortável na hora de ir mais. Eu tô falando isso porque eu também sou MC, eu sou cantor, cara. Então, isso é muito importante de vocês se ligarem. Mas, vamos voltar aqui pra melodia. E aí E aí E aí